Literalmente, uma sexta-feira 13, que foi quando cancelou de fato os eventos como um todo, a Simpla literalmente teve aí sua receita cortada em 90% de um dia para o outro. Eu não estava ainda na liderança da Simpla como um todo, eu estava nessa época na liderança de operações, assumindo também relacionamento. E foi um período que não só a Simpla estava impactada, mas o segmento de evento como um todo. E a gente precisava se reinventar, porque não era só a responsabilidade de uma empresa, era a responsabilidade de um segmento de mercado que estava parado. E a Simpla sempre teve no seu DNA o DNA de tecnologia, o DNA de inovação. O que nós fizemos foi, e só foi possível de fazer essa manobra, exatamente porque a gente sempre esteve com esse DNA muito forte na empresa. Então, naquele 13 de março ali, a gente só tinha um objetivo, não adianta a gente passar sozinho por isso aqui. Ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia, ninguém sabia ao certo o que seria essa pandemia. Naquele momento, a gente tinha ali B2C e B2B fortemente impactados e sem respostas, a gente precisava construir ali junto. E aí, nesse DNA de tecnologia, o que a gente fez foi antecipar projetos que já estavam em andamento. Então, o exemplo foi que rapidamente a gente trouxe para dentro da Simpla a ferramenta do Simpla Dreaming, para que os produtores conseguissem, de alguma forma, continuar se rentabilizando de alguma forma e o B2C conseguisse também ter alguma possibilidade de continuar recebendo experiências. Nesse momento, eu acho que o maior desafio era começar a catequizar os produtores de eventos a entrar no universo online, porque eles sempre estavam no presencial. Então, como é que era para você chegar e falar assim, eu nunca vou esquecer de um desafio que eu sentei com o produtor de teatro, porque nós vamos construir um projeto de teatro online. E o povo não vai dar certo, ele não vai dar certo. Nós vamos conseguir fazer um teatro online. E hoje, esse produtor, ele já está pensando seriamente em nem retomar o presencial e continuar só com o projeto dele online, porque ele viu que ele conseguiu romper algumas barreiras que o presencial não possibilitava. Então, por exemplo, o conteúdo, ele fica muito nas principais capitais, no principal eixo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Mas, quando ele entrou no universo online, ele conseguia levar o conteúdo dele para quem está no interior do interior, para quem está fora do país, para quem está fora desse eixo de evento.